Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Clock vire o novo Titan Clock? Conseguiu? Inscreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, comprometido pra vocês que eu ia trazer quando eu atualizasse o skip de Tor Defense. Cara, sim, mano, já tem o Titan Clock aqui, olha que da hora aqui atrás, mano, Titan Clock. Pelo que eu tinha visto, ele adicionou o upgrade Titan Camera Man também, ó. Eu vou apertar aqui em Upload Log, né, aparece aqui, ó, DD, Titan Clock, e foi adicionado o upgrade Titan Camera Man. Olha que da hora isso aqui, mano. E use o código EP70. Pra usar código, acho que é no Gift, não é? É, deixa eu ver. EP70. Eu tô com uma grana aqui, nem sei de onde que veio essa grana. Ganhei uma Lucky Potion e uma Lucky Dobro. Isso aqui, eu vou ganhar mais trezentinho. Eu vou tentar pegar. Cara, o legal desse daqui, justamente, cara, diferente do Toy Story Defense, que ele coloca a cara dos personagens a meio do skip de Toilet. Olha esse aqui, mano, que é o novo, o Trunpler Toilet... Esqueci o nome já, sabe, Chico? Cara, qual que é o nome dessa bexiga mesmo? Aqui não aparece, ó, mas tá aqui, ó, tá vendo? Olha que da hora esse aqui. Olha esse outro aqui, do canhãozão. Cara, ficou louco. Olha o Clock, mano. Eu consigo ficar atrás? Consigo, ó. Olha o Clock, o jeito que ficou, mano. Meu Deus, vou tentar pegar ele? Eu não sei se eu consigo não, galera. Vou tentar... Eu não sei como que tá ali o sistema. Deixa eu dar um bizu aqui. Esse aqui, eu acho que era o das caixas, né? É, o das caixas. Como que tá pra pegar o Clock? Nossa Senhora. 0.14, mano. Cara, de onde eu consegui 6.200 de grana, que eu não sei? Não sei de onde vai essa bexiga, não. Mas agora tá meto. Então, ó, o Upgrade da Cameraman é Godly. Aí tem o Ultimate da TV Man, né? Que seria só o Upgrade também. Mas tá aqui. E tem ele aqui, ó. E esses dois. Eu vou pegar uma 3.500. 3.500, 3.500. Dá 7.000. Eu tenho 6.200 e pouco. Dá pra pegar uma 3.500. Olha lá, apareceu um... Mano, aqui é muito difícil aparecer os vermelhos, mano. Apareceu uma vez ali atrás ali e sumiu, ó. Eu vou pegar um Tóxico de novo, quer ver? Porque se eu pegar... Ah, Tóxico. Não tem outro se não pegar Tóxico nessa bexiga aqui. Vou ganhar a bexiga. Deixa eu mandar um Trade aqui pro João. Vou mandar aqui pro João. Aceita aí, João. Esse eu não sei se o Trade do João tá libertado também. Ah, João, aceita aí. Cadê? Não sei se ele tem esse daqui, né? Mas já dá uma assistência já. Não sei se o João joga isso aqui. Esse cor não tem, mano. Ah, então não tem nenhum. Bora, João. Vamos jogar uma partida aqui. Mas... Eita, bicho. Agora ficou o Acid na minha mão aqui. Olha aí. Um outro ali, falta 20 minutos. E o outro ali é OP. Cara, eu tava testando com vocês aqui a versão... Ó, Aidless, né? Mode. Mas vamos jogar com o João com isso aqui? Só que o João é bom. Vamos jogar pra caramba isso aqui. Vamos testar uma partida aqui. Aquelas versões ali, galera. É muito difícil aparecer até na... 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 Na roleta do negócio, mano. Por isso que é complicado. Você conseguir pegar um negocinho disso aqui. Olha, eu tenho... O melhor que eu tenho aqui, mano. O Toxic é bom no começo. Ruim que esses aqui não tem área... Tipo assim, se eu colocar na esquerda, eu posso colocar na direita. Mas tem que colocar outro, tá ligado? O que o João falou? O jogo é pior pra pegar as unidades. Sim, é mais difícil, mano. É... É tudo 0.14. Os Godlem, mano. É bem mais complicadão, ó. Vou jogar o meu Acid aqui, então. Vou jogar o meu Acid um pouquinho pra cá, ó. Deixar no lado de cá. Esse aqui eu tirei o som, mano. Cadê? Cadê? Ah, não. Eu tirei a musiquinha de fundo. Mas como que é a música isso aqui? Deixa eu ver. É, essa música vai dar treta. Dá pra saber rápido que essa música vai dar treta. Deixa eu jogar o To Skip aqui. Com duas pessoas, logicamente, que aumenta um pouco mais a vida dos... Dos bichos, galera. Mas é bom, ó. Eu preciso de 300 ali. Tem 400 aqui. Eu gostei disso aqui, mano. Eu tava jogando ontem. Eu acho que eu dei eu ter conseguido esse dinheiro ontem, mano. Eu nem percebido que eu vou jogando. O bagulho vai viajando. Você vai tendo que conseguir. O clock deve ser aquele mesmo padrãozinho de conseguir dar umas porradas e a parada de tempo. Tá ligado? Ó, deixa eu ver. E até... Cara, desde que eu joguei, eu acho que eu nunca vi um monstro sair daqui do meio, ó. Aqui acho que seria o boss definitivo ou é só de enfeite essa bichinha aqui. Esse portal maledito aqui, ó. Nesse caminho. Eu tenho 150. 150 eu não consigo pegar nada. Eu poderia colocar um spider, mas eu prefiro guardar um pouco de dinheiro. Ó, o meu acid tá fazendo a festa ali, ó. Ele tem um delay muito gigantesco, mano. Vou dar o primeiro update dele. Depois eu coloco o outro na esquerda. Porque se eu não fazer isso, vai dar ruim, mano. Ó, o do João tem como, mano. O João tem cara pra fazer toda a mona, hein, mano. Por que o João não tem nada onde você quer ir, hein? Deixa eu perguntar pra ele. Tem outro... Cientista. Aí. Vai que ele tem outro cientista. Ele arma eu já e ele dá uma assistência, mano. Tem aquela parte ali, é complicado, mano. Ele tem bagulho pra farmar dinheiro, galera. Nesse jogo aqui, nossa, qualquer torde de defesa é bom pra caramba fazer isso. Infelizmente não, vacilão, mano. Caramba, que da hora aí. Colocou três ali ainda. Porque uma coisa mais preocupante desse jogo, galera, é dinheiro, mano. Tá vendo aqui, ó. Preciso de 350 aqui pra conseguir habilitar essa parte, ó. No outro eu tenho acho que três ou quatro farmer lá de dinheiro. Esse aqui é mais complicado. Tem dinheiro? Não tenho nada. Não tem... Imagina eu. E o cara tá com o farmer, né? Imagina. Eu preciso de 350, mano. Eu vou colocar o outro lado de cá, mano. Só caso eles virem pra cá. 250? Acho que dá pra dar tudo. Pega a sorte e tenta pegar depois. Ah, na verdade eu não tinha pegado sorte, mano. Quando tava roletando aquela parte ali. Mas ele... Nossa, passou um ainda. Ai, eu... Mano, olha o que que o João tem, mano. Nossa, mas aí esse aí tirando o 75 é complicado, né, meu parceiro? Deixa você ir passar, pô. E se você colocando e tirando os personagens assim, você acaba dispersando muita grana. Olha o meu outro, agora dois tóxicos em cada lado daqui. É bom já, ó. Deixa eu colocar mais dois na curvinha, mano. Colocou um nessa curvinha aqui, outro na outra curvinha. Agora os bichos estão vindo com vida pra caramba. Não. Não, caramba. É o tóxico. Eu não consigo colocar tóxico aqui. Mas ele não tem dinheiro também, ó. Eu consigo dar uma freada nele, mas é muita vida. Olha lá, tá vendo? Ele fica com efeito de tóxico, mas o meu assim avança, ó. Tem que colocar um em cada canto aqui e depois bloquear a parte de trás dele ainda, mano. Olha, tá vindo uns boss rapidão lá ainda atrás. Isso aqui ficou... Eu tinha falado pra você no vídeo anterior, né? Isso aqui foi interessante pra caramba, mano. Essa parte do titã. Da vida do titã. Você tem que deixar ele vivo. Olha, posso colocar mais um no lado esquerdo aqui. Como não? Ah, tá. O bagulho deu uma bugada aqui. Não queria deixar eu colocar. Igual eu consegui finalizar, ó. Ah, não. Mas ele finalizou dois, mas o outro ali tá com muito HP ainda. 180. Nossa, tá passando tudo agora, meu parceiro. O Ju mesmo João tá no farmer, galera. Ele colocou ali, ó. Mas como não dá pra colocar no meio da estrada, aí fica ruim, mano. E os personagens vão bater de qualquer jeito, ó. É muito HP pra pouco dinheiro que você ganha. E olha que ele tá com farmer ainda, mano. Ó, o meu dá pra tirar um pouco ainda, pá. Eu tenho que fazer isso aqui, mano. Mas eu tenho que ir pra trás, na verdade. Ó, o João dá uma... Esse aqui é quanto? 150. Esse aqui é quanto? 150. Ó, eu consegui derrotar os da esquerda agora. Agora não passou. O do João colocou um do canhão aqui, ó. Canhão tem alcance? Tem alcance até a curva, né? Eu tenho que virar 250 pra colocar nesse daqui agora. Pra tentar defender os dois lados. Quanto de vida tá vindo? 400 de vida, mano. Nem é muito de vida se for ver ainda. E não, ele tá tomando um sarai vaga. Só que o João já ganha 400, ó. Acabou. Ah, tá vendo que ele tá com 400 ali, ó. Eu tô com 400 também. Vou fazer o poderzinho isso aqui. Aqui, então. Não posso. Agora eu posso. Ó, só pra não deixar os caras meio que passar ali, ó. Mesmo se ele chegar ali na frente, ele já vai estar com pouco HP, ó. Vou pra os... Vou pra daqui. Não vou pra de lá, não. Vou pra aqui, mano. Vou colocar um sniper. Cara, será que o melhor é sniper ou bazuca? Acho que é bazuca, né? Deixa eu esperar avançar isso aqui. Porque se eu colocar um sniper aqui na frente, tem que fazer um círculo tremendo aqui pra fechar essa área inteirinha aqui, ó. Nessa área aqui, se fechar, armou. Vamos ver. Graças ao meu, tá tirando... Agora tá tirando um dano bom, mano. Agora isso é 150. Isso é 200. Aumentar 100 de dano, né? Eu vou aumentar isso aqui, galera. Depois eu aumento os de trás. Primeiro, pra dar uma defesa aqui. Eu consigo fazer o update no uso do João? Seria legal se desse. Tem um jogo de tower defense, galera, no Roblox. Aonde você consegue fazer... Tipo, se estiver jogando em grupo, você consegue fazer o update nas unidades dos outros, mano. É legalzinho pra caramba. Isso aqui é o quê, mano? É lendário? O Larg Laser. Não sei. Deixa eu ver. Se é 150, não vou conseguir dinheiro. Agora os dois tirando os dezentos, tá bom. E tá um segundo, né? Vai ficar batendo assim, ó. É, jogando, né? E o legal do Toxic é que ele deixa os caras lentos ainda. É um lendário bom pra caramba. Ó, um com mais HP. Tá com 2 mil. Ganhei quentão. Vou colocar ele aqui, mano. Deixar ele bem na pontinha, porque ele pega a par da frente inteirinho. E não dá pra fazer o primeiro update nem, não. Eu tenho que fazer o update nele, galera, por causa da velocidade da bazooka, tá ligado? E o dele tem o mesmo dano do Toxic, que é dano em área. Então tem que jogar um ali. Eu posso jogar até um sniper atrás, mas vou esperar juntar 700. Eu preciso conseguir chegar nessa curvinha aqui, vivo. Mano, o da luz é bom pra caramba. Acho que vou colocar, antes de fazer o update nele, vou colocar dois em cada lado, mano. Vou colocar duas, 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 duas TVs, uma aqui. Viro pra frente, por exemplo, aqui. Cuidado isso aqui, tira pra caramba, ó. Semzão, mais duzentinho. Eu já fiz 250, já fico com o mesmo dano do... Não vai ficar melhor do que o Toxic lá, só que não, o Toxic é mais rápido. E esse aqui vai pra 600, mas é mais lento. O dela é constante, ó. Vai virar um segundo. Só esperando virar wave, eu consigo defender isso aqui pra caramba. Depois eu começo a defender um pouquinho mais a parte de trás, né? Sem defender aqui, ó. Duzentão e duzentão. Ó, o João já tá com dois K, mano. Tá vendo? Aqueles ali é bom. É uma versão antes e aqui depois, ó. Agora, quentão, eu consigo ela tirar 500, mano. Em 0.7 segundos. E aumentar o radios ainda, que é o alcance dela. Aí vai ser bom. Deixa eu ver o de trás ali. Esse aqui do João já esqueceu. Dá 250 ali, pá. Esse da bazuca, os caras não estão conseguindo nem chegar no da bazuca. Pelo menos por enquanto. Então, não preciso fazer o pd nele. Aí seria bom pra fazer o pd nela, mano. Porque ela vai tirar quentão, pô. Os bichos estão vindo com 1.000 de vidro por enquanto, ó. Eles não conseguem passar muito no meio, ó. Aqui, então... Não tá vendo? Diz certinho, ó. Esse do João tá OP, mano. É porque esse aqui é muito rápido, ó. É 0.5 segundos, galera. O meu é 0.5 na próxima atualização. Se eu liberar 1.500. O João tá ganhando dinheiro, não? 250. Ah, não, tá assim, ó. 1.000zão, ó. É porque ele tá gastando tudo, galera. Pra fazer no farm, tá ligado? Deixa no alto. É, mas já tá. O jogo... Ele pensa que tá jogando o... O... O Toy Story Defense, mano. Joga é lenta assim mesmo, pô. Mesmo no automático demora um pouquinho. Vamos jogar mais quentão nisso aqui. Agora eu vou guardar 700 pro... Pro Sniper. Pro Sniper não. Pro Bazookeira. Vou ficar com 600. Esse aqui é o ruim que você gasta muito dinheiro nele, galera. 2.5 ali é muito lento, mano. Vou comparar com esse aqui, tá ligado? Agora que tá vindo os caras com 3.000 de HP ainda, ó. Da direita ele tá com 2.000, ó. 3.000 de HP é pedrado, meu parceiro. Ó. O dele é dela, deixa lento. O meu deixa lento, ó. Por enquanto eu tô fazendo... Vou guardar esse dinheiro aqui, galera. Porque eles não tão conseguindo passar nem desse daqui, pô. Que é 0.3 ainda de cut down. E 100zinho de dano só. Tá dando mais dano do que todos os meus personagens juntos. Eu posso colocar... Acho que duas... Se eu colocar duas TVs em cada canto ali... Aí isso é uma boa, porque vai dar dano pra caramba, ó. Ó esse aqui, ó. Esse aqui já tem 10.000, ó. Mas toma um dano monstro, ó. Esse tomou dano pra caramba agora. O Spider é bom? Não vou colocar ela aqui, mas acho melhor ela. Vê que é o Spider. Vou colocar mais uma dela aqui. Dá um update. Pra tirar um dano bom. Deixa o outro dela aqui. E dá um update. Vou dar até mais um. Quanto antes dar dano nela, ó. O daqui tá dando também. Tô fazendo tipo um cruzamento aqui dos dois lados. E tá destruindo. Chegou. Chega até a parte do Tóxico, ó. Mas eles tão conseguindo avançar um pouco. Eu vou conseguir dar um pouco mais de dano justamente por causa delas nos cantos ali. Eu vou dar um up do Bazuca aqui. Acho que vou ter que... Nossa, o ruim aqui é... Tipo assim. Pra conseguir dinheiro aqui é muito difícil, galera. Ó, 2.500 ali. Pra me juntar 2.500 tem que passar umas 3 waves, mano. Ou ter os personagens do João. Ou ter esse daqui que faz dinheiro, tá ligado? Ele tá fazendo 3 neles ainda. 1.500, 1.500, 1.500 e 1.000, mano. Esse aqui é o tanto de dinheiro que ele vai ganhar. Ah, Latana, ó. Ó, jogou 7.500, mano. Como eu queria ter esse dinheiro dele. Na wave 19 ainda. Mas eu não tenho esse dinheiro dele. Eu queria. Não tenho. Mas eu queria pra caramba. 2.500. Quanto que eu tenho? 890 esses dois, mano. Eu posso colocar uns Spider, mano. Spider é bom porque ele percebe. O que é isso aqui? O que é isso? Damage, vida. Isso aqui é pra aumentar o vídeo. Da base a cada wave? Ah, não. Olha, ele tá vendo isso ali, ó. Hã. O que é isso aqui, mano? É um filhotinho. Um cientista e um cameraman. Ele tá fazendo... Ah, ele é tipo um engineer, pô. Olha que legal. Tá vendo como se fosse um engineer. Vou jogar um Spider aqui do lado dela. Tinha um Spider aqui. Faz uns dois upgrade nele. Deixa eu destruir um pouquinho a vida ali. Spider já é 700, tá vendo? Dá pra dar uma destruída nos boss, ó. O Spider tá em até onde, meu parceiro? Você tá ficando louco, Spider? Tá vendo porque que não respeita o local dele, ó? O local dele é aquele cantinho. Do nada, ele saiu andando pra todos os lados da fase aqui. Fica mais um aqui. Isso aqui não vai dar pra fazer update. Ele já tá com 10 mil de vida. Deixa eu ver se a bazuqueira trabalha. Ó, não tô conseguindo dar de trabalho nem pra bazuqueira por enquanto. Eu tô jogando tudo pra parte de trás da base, galera. Porque se você avançar muito... Cadê os caras que estavam vindo? Morreu? Nem vi, mano. 85, 2.500 de vida. E 27 segundos de cutdown. As waves é bem mais... Ó, o cara do João colocou dois leis aí em cima, ó. Eu preciso derrubar esses... Mas cadê meu... Cadê meu cameraman? Eu podia colocar duas TVs, não? Ah, tá aqui. Nossa, a TV ela meio que sai andando e se perde no caminho, meu parceiro. Você não acha mais ela, não, ó. Não, falta quatro. Ó, eu cheguei longe com o João, galera. Esse aqui é questão de tempo e você gasta muito... Você ganha muito dinheiro, na verdade. Você gasta tempo, mas ganha muito dinheiro, tá ligado? Aí, 3.500. Como ele não... Como o Spider não respeita a distância, então... Pode jogar ali à vontade, tá ligado? Há um glitch. Era um glitch, na verdade. Passou muito rápido. Deixa eu ver aqui. É, tá dando. Eu queria mais mostrar pra vocês a atualização, cara. Eu vou jogar isso aqui com o João até o final aqui. Mas é isso. Eu tô tentando passar nos Adlers aqui ainda. Vou tentar ajudar um pouco mais dinheiro. É muito difícil você pegar a Godly aqui. Eu acho que aqui é mais difícil do que do Toy Story Defense, tá ligado? Mas é um jogo que eu curto pra caramba. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. E uma coisa. Se o Toy Story Defense adicionar as versões multiversas, eu acho que vai quebrar o Roblox. Vai chegar a um milhão de pessoas. Vou ficar vendo pra você ver qual dia que vai acontecer isso. Vou torcendo muito que aconteça. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. E aí